E vem aí, o tombo de Karol Conká, Sara finalmente coloca ela no paredão e a internet vibra. É claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 pra você. E o paredão dos sonhos tá formado. Gilberto, Arthur e Karol Conká disputam a preferência do público. Mas até isso acontecer, muita coisa rolou. E é claro que eu vou te contar todos os detalhes, incluindo as tretas da madrugada agora nesse vídeo. Olha só, ontem eu contei todos os detalhes aqui no canal sobre a Karol Conká andar pela casa inteira desde as 10 horas da manhã até depois da votação falando mal de Camila de Lucas. Pois é, acontece que uma dessas falas pegou ainda mais mal pro lado dela. Ela tava conversando com a Lumena na cozinha ali da Xepa e disse o seguinte Se eu for listar as coisas que eu já fiz com o meu trabalho e a minha voz, vai passar mal. Não foi só usando um perfilzinho e inventando coisa engraçada. Não foi sendo palhaça de internet que eu cheguei onde eu tô. Babado, né? Só que ela não parou por aí. Ela insinuou que a Camila quis crescer a carreira às custas dela. O que mais você quer? Quer meus seguidores também? Os amigos influencers devem estar metendo em mim. Mas eu não tô nem aí. Tem mais é que defender ali. No caso, a Camila. Se sintam à vontade. Agora, eu também tenho os meus. E eu não preciso colocar os meus pra guerrear com os dela. Só preciso focar nos meus e em quem gosta de mim. Pois muito que bem, mas daí chegou a hora da votação. O Caio começou imunizando, imunizou o Rodolfo e não causou nenhuma surpresa. Os três que ficaram como finalistas na prova do líder tinham que indicar uma pessoa. Então, Gilberto, Caio e Fiuk acabaram indicando o Arthur, como eles já conversaram durante os últimos dias. A Sarah fez a alegria do brasileiro e indicou Carol com K. Até o último minuto, ela não sabia o certo quem ela iria indicar. Ela trocou a opção dela durante toda a semana. Primeiro era a Pocah, depois era o Projota. E depois dos últimos acontecimentos, ela ficou mais decidida a votar na Carol com K. E foi o que ela fez de fato. No discurso, ela disse que tava seguindo a sua intuição. Coisa que ela tava fazendo desde o início do jogo. Quando ela foi indicar a Carol, ela disse que tava sentindo que ela agia com incoerência. Eu prometi pra mim mesma que ia seguir a minha intuição nesse programa. Pois foi ela que me trouxe até aqui hoje. E aí o Brasil ficou muito feliz. Por quê? Porque ela não teria chance de bate-volta. Mas pra esse resultado ser ainda mais perfeito, tudo dependia da votação da casa. E é claro, do resultado do bate-volta. Bom, a casa votou. O Projota votou no Gil. Disse que às vezes gosta dele, às vezes não gosta, mas votou nele. O Arthur votou no Gil também, pela treta. O Rodolfo votou no João, por um motivo que ninguém entendeu muito bem. A Vitube disse que já tava na terceira opção de voto dela. Que votaria no Projota pra saber como as pessoas estão achando do jogo dele. E ela acha que ele fez escolhas erradas. A Thaís votou no Projota. A Camila votou no Projota. O João votou no Projota, mantendo o mesmo voto da semana passada. Falando que ainda não entendeu o jogo dele. O Gil votou no Projota. Disse que não concorda com o jogo. E também pra tentar se livrar do paredão. A Lumena colocou a Carla. Disse que ela é uma jogadora estratégica e inteligente. O Fiuk também votou na Carla. Segundo ele, por incoerência e falta de afinidade. A Juliette disse que se magoou muito. E ainda não conversou diretamente. E acabou votando na Lumena. A Carol votou no Gilberto. Por causa da oscilação, do entendimento. Que confunde a casa toda e tudo mais. E a Carla disse que se sente perseguida pela Lumena. E por isso também votou nela. O Caio votou na Camila. E a Pocah votou no Gil. Por questão racional, segundo ela. Daí a Sara sorteou o dedo duro. E o João revelou então que votou no Projota. Dessa forma, o Projota e o Gil. Que foram os mais votados da casa. E na dinâmica dessa semana. Os dois mais votados iam pra prova, né? Iam pro paredão. E participariam da prova do Bate e Volta. Junto com o Arthur. Que foi o indicado ali dos três finalistas. Então, nessa semana. Eles estavam todos no paredão. Carol, Gilberto, Arthur e Projota. Só que daí o Projota, o Arthur e o Gil. Foram pro Bate e Volta. E o Bate e Volta foi emocionante. Porque foi o quê? Foi o pé na jaca. E a jaca de número 16. Era a jaca que tirava. E nesse momento, o Brasil todo se uniu. Pro Projota vencer. Porque a gente precisava que esse embate fosse com o Gilberto e a Carol Conká. Pra garantir que ela saísse com um percentual altíssimo de rejeição. Pois é. O Projota escolheu primeiro o número 17. Não deu certo. Aí o Arthur escolheu o número 15. E aí todo mundo ficou pensando por quê? Porque se o Arthur não tivesse pisado na 15. Ia ser mais difícil do Projota pisar na 16. E foi isso que aconteceu. Aí o Projota pisou no 16. E aí saiu um negócio dourado. E aí ficou todo mundo feliz. O Brasil vibrou e voltou a sorrir. Porque tínhamos o paredão dos sonhos formado. Arthur, Gilberto e Carol Conká disputavam a preferência do público. Que claro, a preferência do público é ver Carol Conká eliminada. Pra você não perder nenhum lance do que acontece. No BBB21. Porque se aconteceu lá. Você piscou já tá aqui no Já Contei. É bom você se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ativar todas as notificações. Que daí pronto, meu anjo. Você não vai perder mais nenhum lance. Sabe por quê? Porque eu já não aguento todas as informações. Tudo que acontece dentro e fora do BBB21. Todos os vídeos picados que você vê. E essas notícias soltas. Chega de ver isso. Pode deixar que eu junto todas essas informações. E em 10, 15 minutos. Você fica sabendo tudinho que precisa. Então se inscreva aqui no Já Contei. E ative as notificações pra não perder nenhum lance. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ativa todas as notificações. Que daí pronto, você não vai perder nada, tá? Pois muito que bem. Só que Carol Conká digeriu bem essa situação. Digeriu bem estar no paredão ao lado de Gilberto? Pois é. Parece que não. Porque ela deu uma leve surtada na madrugada. E algumas atitudes deram o que falar. E é claro que eu vou te contar todos os detalhes também. Só que olha só. Nessa semana vai ter uma mudança na programação do BBB. Por causa da final do Campeonato Brasileiro. Que vai acontecer na quinta-feira. Por afinal ser na quinta-feira. Dia da prova do líder. Aconteceram algumas mudanças. Hoje, segunda-feira, vai ser a festa da líder Sara. E na quarta-feira, dia 24. Vai ser a prova do líder. A rodada decisiva do Campeonato Brasileiro. Última rodada. É na quinta-feira. Inter e Flamengo estão aí pra ver quem será o campeão brasileiro. Por isso, não tem prova do líder na quinta. A prova do líder será na quarta. Nossa semana é diferente então. Festa da líder Sara amanhã, segunda-feira. Eliminação na terça, normalmente. E aí, na quarta-feira, prova do líder. Então, prova do líder na quarta. Foi o recado de Tiago Leifert. Pois é, minha gente. Daí, quarta pra casa. A Carol tava lá desesperadíssima. Por quê? Porque a Carol disse. Aqui não é pra mim. Tudo que é meu tá lá fora. Ela se repetiu por diversas vezes que não quer mais ficar no programa. Não, gente. Me deixa sair. Eu não quero mais sofrer aqui. Ela ainda falou pela casa que não aguentava mais a bagunça. Começou a pegar as roupas. Dizendo que não aguentava mais aquela confusão, aquela bagunça e tudo mais. Uma clara tentativa. Uma tentativa desesperada. De depois, né? Dizer que saiu. Porque as pessoas... Ou é porque ela falou que queria sair. Que as pessoas tiraram ela de tanto que ela pediu. Só que não é por isso. Mas o pessoal da casa talvez pense dessa forma depois. O Projota disse que a Sarah foi justa com ele e com a Pocah. E citou várias contradições da Carol. Só reforçando o que eu já contei ontem. Que o Projota tá sim abandonando a Carol. Tanto ele quanto a Pocah já estavam abandonando ela desde a última festa. E o Projota disse. Chegou num ponto. Acabou de falar que quer sair. E depois começa a contar votos. Conta votos pra não ir. A Pocah. Eu sei que ela não quer sair. O Projota e o Arthur tão achando que a Carol vai ser sim eliminada. E ele falou todas as vezes que alguém fala que quer sair. Acaba de fato saindo. Além disso. O Arthur falou que ficou muito chateado com os votos que o Projota recebeu. Por quê? Porque a gente já sabe que o Arthur é muito puxar saco do Projota, né? Votem no Arthur. Mas não votem no Projota que ele fica revoltado. Aí o Projota disse que os colegas de confinamento acabaram sendo pegos de surpresa. Porque Carol foi indicada. E ele não acha que tenha sido alguns votos combinados pra votar nele. Que muitas pessoas votariam na Carol. Mas acabaram perdendo as opções. Porque, né? A Sara indicou ela. E o Projota ainda disse. Sabe o que seria interessante? O Gil saindo. Às vezes. O público lá fora não está aguentando ele. Aí o Arthur disse. Acho muito difícil. Porque ele está num personagem muito bom. Está seguindo a regra. Daí o Projota falou de novo sobre a indicação da Sara. Da Carol. Foi uma baita de uma traição com a Carol. Mas ela mereceu. Quem não merecia era eu. E a Pocah. Tenho que trazer os meus pra perto. Porque agora virou guerra. É bom a gente respirar. Pensar bem, mano. Porque se eu transformar em guerra. Eu estou no paredão toda semana. E eu não sei qual é a minha força lá fora. Para ficar me garantindo desse jeito. Tá ligado? Não botei dedo na cara de ninguém. Não fiz nada. Até agora. Só que eu não vou fugir dos bagulhos. Eu quero conviver com a galera e tal. Mas eu não vou fugir dos bagulhos. Tá ligado? Pois é. Daí. Depois a Alistairna foi liberada. E lá na Alistairna. A Lumena comentou sobre a questão de alguns participantes. Se preocuparem com a imagem que passam. Dentro do programa e para fora. E aí a Carol mais uma vez disse. Para mim já deu. Eu vou sair para não ficar definhando aqui. Minha missão aqui já deu. Eu vou sair. E meu rastro vai ficar perambulando por essa casa. Na cabeça das pessoas. Olha o que ela causou. Olha o sei lá o que. E no final das contas. Eu não fiz nada demais. E ela. Já está conformada que vai sair. Você Arthur. Já é visto como forte. E está aí com o braço todo estragalhado. E pedindo para ficar. Você fica mais forte. Já eu estou pedindo para sair. O Gil não dá para eliminar. Porque ele é o rolê BBB. Escuta o que eu estou te falando. Vai ser isso. O público não é sádico. Ao ponto de me deixar aqui para eu passar mal. Eu estou pedindo. Quero sair linda pelo paredão. Não gritando no confessionário. Pedindo ajuda para psicóloga. Ela ainda comentou sobre o paredão. É isso. Não tem mais jeito. Fui líder. Mostrei acidez. Carinho. E looks incríveis. O Arthur ainda disse. Fico pensando na galera lá de casa. Eles devem estar muito nervosos. E o Projota. Se eu ganhasse esse anjo. Já livrava um de nós. Para não ter que ir juntos. Porque numa dessas. Cai um do meio. Aí o Arthur. Tem muita gente em cima do muro ainda. Se a Carol sair. E nós ficarmos. Eu pego o anjo. E te dou o anjo. Já é um de nós. Nós que não tem que ir. Disse o Projota. E aí. Como eu vou com certeza. Nesse panorama. As vezes. Vai um do meio. A Carol ainda disse. Talvez. Ela não te vete. Ela falou. Eu não consegui votar no Projota. E nem na Poca. Porque eu fiquei pensando. Se eles fizeram algo de ruim contra mim. Ela vai vetar o Arthur. Já no quarto do líder. A Sarah ensinou para o Caio. Que a Carol está dizendo. Que quer sair. Porque acha. Que ela está pegando mal. Porque é que tudo está pegando mal. Para ela. Aqui fora. E a Sarah. Mais uma vez. Acertou. Babado né. E você. O que acha dessa história toda. Me conta aqui nos comentários. Porque eu quero saber. Para quem você está torcendo. Eu falo bastante sobre isso. Lá no Twitter também. Me segue por lá. Aliás. Quer ter a sua arroba divulgada. Que não já contei. Faz o seguinte. Comenta aqui embaixo. O Gil Nogueira divulga meu arroba. No próximo vídeo. Três arrobas serão divulgados. E pode ser o seu. Então comenta muito aqui embaixo. Beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.